Em Uxoa, na região de Rio Preto, um presépio bem diferente tem chamado a atenção. Papai Noel gigante, dando boas-vindas na entrada da cidade de Uxoa, até a Praça Central, ganhou decoração natalina. Mas o que tem chamado mesmo a atenção aqui na cidade é esse presépio vivo, que conta com mais de 20 animais em exposição. Tem burro, pato, ganso, cabrito e até pavão entre as espécies. As crianças ficam maravilhosamente encantadas com os animais, muito bonita. Carneiro. O carneiro. O que mais que tem aí? Tem mais um porco. Porco, bezerrinho, fala bezerrinho, cavalo. Porco e vaca. É um ponto turístico da cidade, na praça, no centro, isso é muito bom para divulgar a cidade. Os animais merecem o nosso respeito, porque é criação de Deus e a gente tem que ter amor e carinho, porque todos eles são muito importantes para nós. Segundo o prefeito de Uxoa, esse é o segundo ano que o município realiza uma ação como essa. Ele traz os sonhos do Natal, a simbologia do Natal, a magia do Natal, principalmente depois de dois anos de pandemia, que a população sofreu, ficando em casa. Então é muito importante isso. E porque Uxoa também é um município de interesse turístico. No local, os animais são monitorados por câmeras e funcionários da prefeitura, que cuidam da alimentação. O objetivo do presépio é retratar a história do nascimento de Jesus na cidade de Belém. Nascimento que foi numa estrebaria, rodeado de animais. História que a família da dona Irene, de Tabapuã, fez questão de ver. Lembro do nascimento de Jesus, né? Aí eles enfeitam a rua, é uma data festiva, assim, muito alegre, né? A gente está sempre se esquecendo dessa data, né? Essa data o pessoal pensa mais em beber, em comer, né? E a data realmente que é Jesus, comemorar a vinda de Jesus, está sendo esquecida, né? É bem realista, né? Literalmente. Lembro do nascimento de Deus, né? Obrigado.